O que você queria ganhar? Um cavalo Olha lá o presente seu É não Não é não? O que não é? É seu presente Não é não Não é? Vai lá, pega seu cilindro Seu cilindro tá aí dentro Olha, essa aqui é sua Aqui ó Essa aqui é sua Essa é sua, é uma foninha Não cresce não, fica desse tamanho sim Não precisam nem mandar alisar essa Agora você ri né Abre aí o fone, coloca aí dentro Eu tenho aqui da chave E aí Vaquerama do canal, começando mais um vídeo Pra vocês E hoje estou começando um vídeo no cenário diferente Mas essa aqui é minha casinha da cidade Aí Vaquerama Hoje vai ser, acho que vai ser um dos Vídeos mais Mais especial do canal Que quando a gente ganha uma coisa É muito, é bom demais É satisfatório E ainda mais quando você vai presentear uma pessoa Ou melhor, várias pessoas que gostam do animal E que você gosta muito né E hoje vai ser o dia que nós vamos apresentar Pra Cauã A poninha Que vai ser dele, dos meus sobrinhos Dos afilhados nossos Aí como ela é mais velha né Ele vai ter o privilégio de começar a usar ela Desde agora né Ele que vai por nome e tal Aí hoje nós vamos pegar ele e a mãe dele Já falei com a mãe dele né Que a gente tinha uma surpresa Só que eu não falei o que é Mas eu acho que ela já sacou Que eu já tinha conversado com ela um tempo atrás Só que quando a gente nem imaginava que ia arrendar a terra Só que aí sempre tem aquele trem Que você sabe que coisa com nós não ganha fácil Aí não fazer uma brincadeira com Cauã Todo mundo já viu Que tem aquela egoinha lá Que tá magrinha Que é a ego dos meninos de John Lá do Riacho do Meio Que John pegou John... John Vaquete né Vaquete pegou pra Cuidar dela Tá dando os remédios pra ela poder engordar Só que aí ela tá bem magrinha ainda Bem magrinha Porque pegou ela quase agora né Aí não colocou ela no curral Pra Cauã não vai perceber Não vai entender nada Aí nós vamos trolar Que é a egoinha de Anne Dos meninos de John Que vai ser a surpresa Só que não vai ser Não esconder a poninha lá Aí depois que nós ver a reação deles Nós vamos pegar a poninha E vamos mostrar Então acompanha aí Vaquete Oi Vaquete Oi Vaquete Já pegamos Cauã ali ó Fala oi com o pessoal Oi Oxi Maria foi seco Já pegamos ela ali Pra ele lá ver O que que é a surpresa dele O que que você tá querendo? O que que você acha que é a surpresa? Eu não sei Você lembra uma vez que nós estávamos andando na Cebolinha Você me pediu uma coisa O que que você me pediu aquele dia? O que que você queria ganhar? Era um carrinho, uma roupa, um bichinho O que que era? Eu acho que é um cavalo Você acha que é um cavalo? Uhum Cavalo? Tem certeza Você gosta de cavalo? Gosto Gosta? Ah, mas... Ah, mas cavalo é difícil Será que a Dinda tinha dinheiro pra comprar um cavalo? Eu acho que ela não tinha dinheiro pra comprar um cavalo Olha aí a roça do padrinho mais a Dinda Essa aqui é a nova roça do padrinho e da Dinda A sujeira Tá bagunçada ainda, mas nós vamos gerenciar Olha o pescocinho O que é que você tá querendo esse pescocinho? O que é que você tá querendo? É limpaco Você ficou com a diana ele mesmo? Hã? Ficou com a diana ele mesmo? Não, ele não entrou ali Vai! Vai lá no curral, vem, ó Vai lá ver o presente seu Lá no curral Vai lá ver seu presente Olha lá o presente seu É não Não é não? Por que que não é? É seu presente É não É... 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 É seu presente, calma Não quer não? Não é esse presente? É esse presente seu É esse presente seu Ele disse que não é não Olha aí seu presente Basta a mão dela aqui Você não quer esse aí não? Eu que tá chorando Vai lá Olha aí Olha lá seu presente Vai lá pegar ela Pega a mão dela aqui, ó Eu acho que ele não gostou dela não Passa a mão Gostou dela não? Ela não agradece de fazer Hã? Pode chorar Porque ele tá chorando é a mãe, olha lá É a mãe boa É quando a gente ganhava um cavalo, né Milo? Tá meio magrinha, mas ela vai engordar um pouquinho É, e o papai vai dar ração pra ela agora O papai? Você quer ir lá buscar a manta pra nós pôr pra você lá em cima? Pra você montar? Quer ir lá buscar o cilinzinho? Não quer nem mostrar a casa pros papai Vamos lá buscar o cilin, manda o padrinho marrar ela É, vamos marrar ali Vamos lá marrar, vai levando ela, ó Segura Segura aqui, ó Agora vamos buscar o cilin, né? Pra colocar em cima dela Pra você andar Vai lá pro curral Vai lá pra casinha ali, ó Vamos lá na casa pra você colocar Não, ali dentro no curral Vai marrar no curral? É, pegar o cilin lá Porque ele vai riar hoje Nós vamos lá levar ele pra buscar É, pegar o cilin, ó Lá no curral Vamos lá buscar o cilin? Fala, vem mamãe Pra nós ver o cilin? Vem mamãe E o que que a Dinda falou? Que tinha que ser obediente E também é seu de Valentina, né? Você vai emprestar também, não vai? Vai? Vai Vamos lá buscar o cilin seu Aí compadre a casinha, ó Muita coisa pra mexer Não repara a bagunça não Não repara a bagunça não Não repara a bagunça não Eu vou botar o café Já gostei da sombra do pé de manga Né? Seja bem vindo Primeira vez vindo aqui Mas né, tem muito pra mexer Não tem nem um mês direito Que nós tá aqui não Mas se você tivesse vindo da primeira vez Você já ia ver a diferença aí Já Nós tá deixando aí As carneiras tá deixando aqui, né? Tá bem suja Não repara não Vai lá, pega o seu cilin Seu cilin tá aí dentro Tem que perguntar Cuidado com as carneiras, né? Calma aí Olha lá seu cilin Olha aí, gostei Pega aí, né? Pega aí, né? Olha aqui, ó Calma ali Piquinho Olha aí Essa aqui é sua Olha aqui, ó Essa é sua É uma foninha É foninha Não cresce não Fica desse tamanho assim Não precisão nem mais analisar essa Né? Na hora que ela vier uma grandona de novo Pode passar mal, pode passar Essa não Essa você ficou lá empolgada, né? Essa não Essa não Essa não Tô sincera Você gostou? Esses padrinhos são demais Você gostou? Diga, tô ouvindo Ai, ela só deu pra essa Não Ela não vai parar Tá com dois anos Desse tamanzinho Mas não cresce mais que isso, né? Ai, vai ficar desse tamanzinho Calma aí, seu cavalinho Pode, pode Segura Você gostou do seu presente? É igual cachorro Olha pra ela 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 Como vai ser o nome dela? Tuquinha? Você que vai escolher o nome Ela tá gostando das câmeras metidas Aparecida Ela gosta de cheirar, ó Ela gosta de dar beijinho, ó Ela gosta de dar beijinho, ó Ela gosta de dar beijinho aqui, ó Olha lá, ela tá querendo carinho Viu lá barriguinho agora Consegue ela vir mal da vinha? De nada De nada Gostou? Olha lá no padrinho Olha lá no padrinho Eita Como é que fala? Obrigado Ah, hein Não precisa Não faz mal é não Agora você ri, né? Não Depois você vai vir tratar Cortar carinho pra ela Escolher o nome Tem uma botinha sua Eu ia gostar de você A porta da mala aí Vamos pôr ela no carro? Ah, que tá chave Ai, que tá chave Uxi Será que ele vai levar ela? Como é que é a carro? Abre aí pra não colocar aí dentro Abre aí pra não colocar aí dentro Abre aí pra não colocar aí dentro Abre aí pra não dar chave Pede a espora, né? Dá tchau, então. Fala tchau, pô. Tchau, pô. É, vaquerama. Ele já foi embora, porque a gente tinha um compromisso ali hoje. Mas deu pra ver que ele gostou demais. Só que ele morre de vergonha dessa câmera. Tá conversando com nós, ligou a câmera, ele já muda todinho. Ele tem vergonha demais da câmera. Mas ele já gostou. Não gostou, foi da outra égua. Mas dessa aqui, ele já gostou. Ele vinha falando no carro que queria um burro. Não sei de onde que ele tirou isso. Mas... É, mas eu tinha mais de mim que eu gostei. Eu gostei demais de pensar assim. Ai, tá sem nome. É, vaquerama, não sei se vocês entenderam aí, mas que ele fala meio embolagem ainda. Mas comenta aqui os nomes que você acha que vai combinar com ela. Que aí nós vamos estar fazendo um vídeo lendo o nome pra ele e ele que vai escolher. O que ele achar mais bonitinho, né? Ele vai colocar na egrinha dele. Comenta aí um nome pra essa egrinha. Que por enquanto tá sem nome. Nós achamos de toquinha. Tiquinha. Né, minha filha? Pequenininha, não sabe nem que nome que põe ainda. Então comenta aí vários nomes que vocês acharem que vai combinar com ela. pra Cauã tá podendo escolher o nomezinho pra ela. Então é isso, vaquerama. Me quer que eu falasse uma palavra, hein? Como é que foi fazer essa trolagem com Cauã? Foi demais. Não assustou as mães, o pai. Mila começou a chorar na hora que ela viu a Egon. A Egon, velho. Ela ia chorar assim. E a Egon foi coincidência. Era igual a mãe que ela tinha. Ela já tava chorando. E Cauã? Tu vai dar dia a comprar, Didi. Não, né? Cauã não tava muito gostando não, mas... Essa aqui é a melhor pra ele. Não, essa daí não. Essa daí não. Vai tá bom demais. Graças a Deus. Consegui realizar o sonho dele também. Gostar de um cavalo. Então é isso, vaquerão. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, vaquerama. Fique com Deus. Fique com Deus.